Opa fala ai eu estou aqui para fazer mais um vídeo de astronomia, eu acho que vocês devem perceber que o vídeo saiu muito mais rápido do normal que agora tudo demorou 4 ou 5 dias para postar porque eu estou tendo um tempo livre esperando para fazer mais vídeos. Então é isso tudo, agora para o vídeo, eu preciso ser bem-vindo ao brilhante. Hoje vamos galera, vamos conhecer o Hachipembe, um planeta mais leve de todo o universo, pesando apenas 100g. Então é isso tudo, vamos lá conhecer os planetas misteriosos. O Hachipembe é um planeta extrasolar que orbita em torno de uma estrelas chamada Hachipembe, uma estrelas semelhante ao sol, também conhecida como ADS16402b. O Hachipembe é o componente mais fácil do sistema estelar binário ADS16402. Ele está localizado a cerca de 453 anos-luídos de distância a partir da Terra. Na constelação de Ilarceta, o Hachipembe está entre os exoplanetas mais menos dentro de todos os universos. Se fosse colocado na água, poderia flutuar, pois foi em cidade equivalente a um quarto da densidade da água. O Hachipembe foi detectado à procura de trânsitos astronômicos por planetas em órbitas de sua estrela hospedeira. À medida que o planeta passa em frente de sua estrela mãe, como visto da Terra, ele bloqueia a luz em uma pequena quantidade que chega até os nossos telescópios. O Hachipembe foi detectado pela primeira vez por um bloqueio de 0,6% na luz da estrela, e isso permitiu a determinação do raio do planeta em seu período orbital. A descoberta foi feita pelo projeto Hantanet, usando telescópios localizados na Arizona, Havaí, e sua descoberta foi anunciada em 14 de dezembro de 2006. Características e informações como evidenciada por sua alta massa, o planeta planetário Hachipembe é um gigante galoso, provavelmente composto principalmente de gás, hidrogênio e hélio. O planeta teria, sim, a superfície bem definida. As teorias atuais prevêm que os planetas como esse formaram suas ideias exteriores de seus sistemas solares que migraram para a natureza atuais. Hachipembe é significativamente maior do que todos os previstos pelos modelos teóricos. Isso pode iniciar a presença de uma forma de sinal de calor dentro do planeta. Uma possível quantidade de aquecimento por marés devido a uma órbita excêntrica é uma possibilidade que não foi descartada a partir das medições disponíveis. No entanto, o outro planeta, com um rádio inflado, com uma fórmula significativa chamada HD 209458b, está em uma órbita circular. Bom, isso aqui foi o vídeo de hoje. O que vocês acharam? Estão gostando nos vídeos de astronomia? Me deixam nos comentários abaixo. E também mandem sugestões de vídeos. Bom, isso foi tudo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Abraço e até a próxima. Obrigado por assistir. E aí 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 E aí